Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom com vocês aqui, quem fala com vocês é Renato Veloso Oficial trazendo mais um conteúdo para o canal, conteúdo que agora é de Dragon Ball, já fiz os meus dois vídeos ali que eu prometi para vocês, muito obrigado as pessoas que estão fazendo visualizações aí no meu canal muito obrigado mesmo e para quem já dá um salve para todos os meus inscritos aí de boa, de coração, de bom grato aí então agora vamos sim partir para o tutorial não, estou com o tutorial aqui na cabeça então vamos lá também vou fazer o tutorial de como também fazer o download do Dragon Ball Z Budokai a gente tem que encher três versões latina depois, esse é um vídeo para outra parte do programa do programa aqui do Youtube aqui, então vamos lá e vamos ver os personagens dessa ISO aqui já está aqui na ponta de agulha para fazer para mim aqui então vamos lá, vamos clicar, carregar rápido aqui então a gente vai lá ver essa maravilhosa ISO, né, vamos lá, dá um, não, é só os dois meu filho, não pode ser os dois aqui, vai levantar aí, tá, então aí subiu, vai ficar tela preta rapidamente para vocês em três, dois, um, vai aparecer, é, me deu bolo aí, né, aí não me deu bolo mais se minha voz ficar, minha voz ficar, minha voz ficar robotizada, minha voz, se minha voz ficar robotizada aí perto, desculpa aqui, isso aqui já vai mudar, depois eu vou filmar como é o meu setup aqui para vocês, vou lançar para vocês e depois eu vou lançar para vocês o setup novinho em folha para vocês né, o setup aqui é o meu computador onde eu gravo, onde eu faço os meus vídeos, eu lanço para vocês também mais para frente eu vou fazer um remake de todos os meus, quase todos os meus vídeos que eu lancei aí do Dragon Ball, né, para vocês aí ficar legal aí, vou jogar um por um, fazer um turnê um por um até chegar as novas atualizações aí do Dragon Ball, do último Dragon Ball que saiu, Dragon Ball Heroes do nosso querido amigo Piper Games aí também, então, aqui eu vou estar lançando essa ISO para vocês durante a semana, durante o mês, tá, então, e dar um agradecimento a todos a vocês que fica dando visualizações aí, né então, muito obrigado aí a vocês aí que tá, é deixando entrar na sua casa, deixando entrar no celular aí, né nos conteúdos aí, é de Dragon Ball, certo, o meu volume aqui tá abaixo para não dar nenhum tipo de bola problema na audição de vocês aí, a capinha do game é Dragon Ball 3 versão, né, tá aí, o melhor de mod é com esses pessoas aí, ver se são show de bola, tem o Piper Games, tem o Mateus Nerd, o Rio de Janeiro, tem um Dbz muito mais aí, o viador de mod aí, tá, a camivou, depois o YouTube dá uma capturada depois, nosso amigo YouTube, então, vamos lá, ISO maravilhosa aí, né Então, vamos lá, um start aqui, pra gente estar visualizando essa ISO maravilhosa aí, mais pra frente vai ter gameplay aí no meu canal, né Enquanto isso não acontece, vai vendo as minhas gameplays de jogos antigos aí, né Até chegar o momento aí, tá chegando o momento aí, tá, galera Mas, pra frente aí já tá chegando o dia certinho, pra gente estar, é, jogando essa gameplay maravilhosa aí Então, aqui o carro, o nosso querido amigo mudou essa tela de personagem aqui, né Então, vamos lá É, ver batalha solo, porque eu não vou jogar ainda, né, mas, mais pra frente estarei jogando aí com vocês Estarei fazendo essa batalha de, em equipe aqui, né, então vou fazer uns, uma batalha na moral com vocês aí, tá Vou mostrar todos os ataques depois aí, né, fazer Aí ele também mudou essa, essa parte toda aqui, né Então, aqui, o nosso querido, se tiver um barulho no fundo, eu peço desculpa aí, né Porque, é, o vizinho aqui tá fazendo uma obrinha aqui do meu lado aqui, né Vai fazer o que acontece na melhor família e tal Aqui o Goku, com a sua, estado, estado normal aí Super Saiyajin Super Saiyajin 2 Super Saiyajin 3 Super Saiyajin 4 Aqui, nesses quadradinhos aqui que vocês estão olhando na foto É o custom, né, que vocês podem estar mudando aí durante o game aí, tá Mudando durante a escolha do personagem Desculpa, o Goku Super Saiyajin Blue E o Goku Super Saiyajin Blue Kaioken 10 vezes Então, vamos voltar aqui Minha voz tá robotizada aí, é porque, é, a música tá no fundo Deixei baixinha pra vocês estarem ouvindo a minha voz Aí tá, o Vegeta está do base, né Vamos lá E aqui também a mesma coisa do Vegeta aí Vai tá em todos, igual, os custom pra vocês, tá Mudando a escolha do seu personagem e jogando aí, tá Então, o Super Saiyajin 2 Super Saiyajin Fazer Deus Super Saiyajin Blue Super Saiyajin Blue, evolução do Vegeta aí, né Vamos voltar aqui Se a música estiver, é, dando robotizada Aí eu vou dar uma baixa na música aí Pra ficar legal, tá Pra não ficar É, zumbido chato pra você Corrando em estado normal Super Saiyajin 2 Minha voz robotizada aí É porque o game tá com som alto um pouquinho É, tá mais ou menos aí, né O Piccolo aqui também, os custom aqui, né Aqui, o Goten criança, né E tá, o Goten de estado normal Super Saiyajin Super 3 O Goten normal E o Goten, o Goten Super Saiyajin, né E aqui o Goten de estado base aí Os seus custom aí também, tá Mudando aí durante a escolha de personagem Então aqui o Trunks O Trunks Super Saiyajin O Goten de estado base Super Saiyajin O Super Saiyajin 3 aí O nosso querido Trunks O Goten que sai aqui O Kuririn Aí o Mister Satã Que me dá seus custos ali Supremo Kaioshin O Supremo Kaioshin O Yant Caos Bom, no definitivo O Mestre Kami E o Mestre Kami Aqui O Fogo Pai aí O Tenshinhan Essas vezes o que eu tô fazendo aqui, galera Eu vou fazer todo o modo de história dessas vezes Tá A criança O Piccolo Da série Dragon Ball O Tamborim Genial Duro O Tal Pai Pai A Vô Gohan E o Yad Rob Aí Aqui a Pano GT Não tem O Majubi O Ubi O Goten O Goten E o Goten Super Saiyajin Aí Está Saiyajin Né O Trunks O Trunks Super Saiyajin E o Trunks Estado Base O Goran GT Está E o Estado Super Saiyajin Também Vamos lá O Vegeta Do GT O Super Saiyajin Super Saiyajin E o Super Saiyajin E a forma Forma O Vegeta Também Daora E a forma A figura Grande E a figura Pequenininha Aí Na moral Tá O Goku Forma O Super Saiyajin Super Saiyajin 3 E o Super Saiyajin 4 Daora Os custom Para vocês E depois Vou estar Ensinando Como faz O Kanba Super Saiyajin Malvado E o Kanba Super Saiyajin Aí Também Daorinha Aqui Aqui O Super Fur Aí O Super Fur Down Também Tá O Triângulo Aqui Para voltar Vamos voltar Aqui O Atal O Mira O Demiga O Rei O Killed O Xamp O Xamp Botano O Tamuel Tem Night É O Keyabe O Keyabe O Super Saiyajin 2 Tá O Keyabe O Akai Adubasa Akai Super Saiyajin Vezerk a Kefla Super Saiyajin 2 e a Kefla Super Saiyajin 2 a Kefla Super do Base estou brincando aí falando Super Saiyajin desculpe aí aqui a Kalifla também que está do base a Kalifla Super Saiyajin e a Kefla Super Saiyajin 2 a última coisa que deu o net net aqui voltei sem querer voltei mas vamos lá continuar onde parou o homenagem um pouco e perfeito ali eu girei é futebol ele do lado do gol foi né como da hora a gente parou já viemos aqui aqui também aqui aqui o estilete o cyberman o radix o rei vendido o bradox estado normal e o bradox pensadinho aí o daorinho então para continuar aqui nossa demonstração de personalização céu júnior de novo não sei por que o céu perfeita forma e o céu perfeita aí né o céu perfeita forma e para nós android 18 o androide 17 vocês ea o super androide 30 aqui é o magin bu gordo 7 magin bu daura o super bu bom e aí o pai com o amigo do outro mundo lá né então o viagem 4 só tem uma uma forma nem super que eu saia de fato de ter cogito ali né e tem um pedido ali o gojeta eu venho do lado do outro aqui hoje o mais não são vidas aqui tá quatro estrelas o super 7 super edita e o general hildo o pune forma final o brado do filme super saia de lendário o rádio chique nome computador inicial mas tentei aí né o o brasil barjão por cento poder ou seja neba e a cópia do vedita super saia de novo super saia de novo e o gojeta estado normal aqui tem personagem pra caramba já está acabou estado normal o super saia de novo e o gojeta estado brasa saia de novo voltar aqui né muito obrigado a você está assistindo até aqui comigo na sua casa é super saia de novo vegeto super saia de novo super saia de novo e isso está no sucesso que eu estou pensando em nosso querido usar massa e aí usar mais fusão né usar mais aí dá pra usar mais aí dá pra usar mais aí dá pra usar mais aí tá de novo com o gojeta do Black Goku está do básico, Super Saiyajin rosé, peradinha aí, né, esse é o Black Goku aí, vou tentar o trilho aqui pra voltar, o Bills, dentro da destruição, a linha toda a destruição, Sidra, Gen, o Vermonte, parece o Vermonte, o Keta, e a Haynes aí, aqui vai estar o Free, forma final, tem outra forma aqui, a Golden Fizz aí, evolução definitiva aí, do nosso querido Golden Fizz aí, em Itanói, aqui o Goku, Minatino Gokui, Minatino Gokui ali, perfeito aí, da hora aí, né, todos os custom aí pra vocês estar mudando aí, o Hit, lendário assassino, o Bergamo, um trilho perigoso, perigoso, orgulho da tropa, o topo aí são, Hakai-shi, né, tá maneiro aí, né, e o Jiren, orgulho da tropa aí também, ó, aí, massa da hora aí, a sua imagem grande, a sua imagem pequena aí, então, o Zen, Zen Osama, né, Osama, o Daikaioshin, grande sacerdote, um anjo que só come, o Avalos, é, Anjo 6, da Universo 6, o Kibitoshin Fusão, tentório do amigo aí, que criou a Iso, e aqui o Rindinu Loquedo, é, Iso 7 dele aí, na moral aí, tá um personagem dele aí, pra ser jogável, é, ficar da hora aí, na moral aí, então, aqui, é, ficando por aqui, e pra deixar a caipinha pra vocês de novo, mais uma vez aí, pra vocês olharem a game do nosso querido amigo Rindinu Loquedo aí, então, é, vou lançar a Iso essa semana, ou a outra, então, tem muito vídeo pra ser lançado, muito vídeo pra me fazer, então, eu vou ficando por aqui, deixa o seu like, o seu joinha, não tem meta de like, e nem meta de joinha, porque eu não tenho grandiosidade no canal mesmo, quando tiver, eu não, é, eu deixo com vocês, tem gente que vê o vídeo, não dá like no tempo, é importante vocês assistindo meus vídeos aí, eu fico grau, Deus abençoe a vocês, vou deixar a tela do, do, do game na, ver aí, pode ir a demonstração de personagem, eu achei, então, fica com Deus, é lindo, é lindo, é lindo, Dragon Ball Z, é lindo, Dragon Ball Z, é lindo, Dragon Ball Z, vou deixar o gol pra lá, obrigado aí, Gogo, por estar falando aí, no fundo, é, então, eu fico com a tela linda do game com vocês aí, e eu vou ficando aqui, ótimo dia, ótima tarde, até a próxima, até, ano que vem, não, brincadeirinha, esse dia aí, vai, vou fazer o game play com vocês aí, corretamente, serve pra vocês, tá, um frio com Deus, até lá, e tchau!